A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos pregar o Evangelho cooperando com o canal Dê like no vídeo, adicione o sininho de notificação Se inscreva e compartilhe o link do vídeo Assista a live do culto familiar toda terça às 20 horas aqui neste canal Livro dos Salmos Salmo 90 Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo De eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem ao pó e dizes Tornai filhos dos homens Pois mil anos aos Teus olhos São como o dia de ontem que se foi E como a vigília da noite Tu os arrastas na torrente São como um sono Como a relva que floresce de madrugada De madrugada Viseja e floresce A tarde murcha e seca Pois somos consumidos pela Tua ira E pelo Teu furor conturbados Diante de Ti Puseste as nossas iniquidades E sob a luz do Teu rosto Os nossos pecados ocultos Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira E acabam-se os nossos anos como um breve pensamento Os dias da nossa vida sobem a setenta anos Ou em havendo vigor a oitenta Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado Porque tudo passa rapidamente e nós voamos Quem conhece o poder da Tua ira E a Tua cólera segundo o temor que Te é devido Ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos coração sábio Volta-te, Senhor Até quando? Tem compaixão dos Teus servos Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade Para que cantemos de júbilo E nos alegremos todos os nossos dias Alegra-nos por tantos dias Quantos nos tem aflingido Por tantos anos Quantos suportamos a adversidade Aos Teus servos apareçam as Tuas obras E a Seus filhos a Tua glória Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus Confirma sobre nós as obras das nossas mãos Sim, confirma a obra das nossas mãos Aos Teus servos apareçam as Tuas obras Aos Teus servos apareçam as Tuas obras